Isso é conforto, isso é luxo! E você tá folgado, tá vendo? Folgado pra caramba! É top, não é? Olha, se você der ideia, você fala, eu faço sob medida. Esse aí que você tá na chaise, logicamente. Na chaise? Você pode ver o tamanho dele, tá? 1,80m. Aqui, ó, é retrátil, não é reclinável. Todos são retráteis, né? Todos, todos, todos. Menos o canto, não precisa, né? Agora, tem outras estampas, tem outras cores? Tem variedade muito grande, aí a pessoa pode vir aqui, né, na verdade, e fazer o que quiser que eu faça sob medida. Esse é o lançamento 2015? Esse aqui é 2015, exatamente. Cabe 10 pessoas facilmente. E facilmente, de boa. Agora, o que chegou de novidade pra gente? O que chegou de novidade seria aquele dormitório do fundo ali, que é maravilhoso, que é modulado, na verdade, tá? Legal. Meu foco, na verdade, é no planejado. Agora, o planejado de vocês é casa completa? É casa completa. Aí eu faço home, banheiro, cozinha, lavanderia, faço tudo. E dá pra parcelar em quantas vezes? Até 24 pagamentos. Até 24 pagamentos? Até 24 pagamentos, eu faço débito em conta, cheque, acerto com o Construcad também, entendeu? Aí eu faço um monte de coisa legal. Agora, domingo tá abrindo também? Então, é isso que eu quero focar, porque eu trabalho, nós trabalhamos até as 8 da noite, toda a semana, de segunda a sábado. E domingo, trabalhamos das 9 da manhã até as 2 da tarde. Tanto São João, como aqui no Bairro dos Pimentas. Gente, é o que eu falo pra você. Vem comprar aqui no Agile Design, que você vai comprar diretamente com a Agile, que é a proprietária, é olho no olho, não tem atravessador nenhum. Não tem atravessador, é direto. Entendeu? Você vai comprar diretamente com a pessoa certa. Vai até a sua casa, vai tirar as medidas, vai levar uma equipe, nota mil, telefone e endereço. Ou o telefone e endereço, Avenida Jurema, 594-230-33880. E também tem da Avenida Florianópolis, né, 350-2469-4542. E termina com a neguinha, mostra a neguinha. A neguinha, assim, olha, quando eu tava no Nordeste, tá, eu carreguei muita lata de água na cabeça, certo? E ela tá bem arrumadinha, porque na época eu nem tinha roupa certinho, né? Agora, olha pra você ter ideia. Vim de lá e vim pra cá, pra São Paulo aqui, graças a Deus. Pra ajudar a família brasileira. Ajudar a família brasileira. Ajudar você. É Gil Design. Vem pra cá.